Fala gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, eu quero dar um aviso pra vocês hoje, não é uma reflexão, é um aviso, né? Primeiro de tudo, o meu maior trabalho no Passa Bem Concurso hoje é desintoxicação. O candidato que me procura pra se desenvolver pro exame psicológico, eu tenho que desintoxicar ele. Porque a maioria das vezes, a maior porcentagem de alunos que eu tenho é de alunos de outros lugares. Então, o cara vem com um monte de caraminhola na cabeça, dicas furadas, que por vezes, estas dicas, foram as dicas que reprovaram ele no exame psicológico. Então, ele procurou uma orientação pra passar no exame psicológico, e a orientação foi o maior motivador da reprovação dele. É o que mais acontece hoje. Então assim, gente, cuidado, porque dá uma dó, o cara vir me procurar, como acontece direto isso aqui, os meus alunos sabem que eu não tô mentindo, porque eu converso com esse povo na vida dos alunos, é bem transparente o nosso curso aqui. Mas Caio, se eu fazer com você, eu vou ter que pagar você de outro lugar que eu procurei a orientação. Vai. Às vezes o contrato desse pessoal aí é 3, 4 anos, então toma cuidado antes de assinar um contrato. Preste bem atenção, velho. Tá certo? Você tá assinando um contrato, os caras chegam aqui com um contrato de 9, 10 mil assinado. Mano, você não tá assinando um contrato de 9 reais, 10 reais não, é 9, 10 mil. O mínimo que eu tenho que fazer é pesquisar o know-how de quem eu tô assinando esse contrato. O cara, no mínimo, é psicólogo? Não é. O cara não foi polícia, não é psicólogo. O cara tem um canal conhecido aí no YouTube, tem um vídeo do cara com centenas de visualização, e hoje, gente, presta atenção, um dos maiores motivos de reprovação no exame psicológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo é esse cara com um monte de dica furada pra entrevista, pro coletivo. Gente, os psicólogos da PM me chamam assim mesmo, tá? Porque eu trabalhei lá, só que eu tô falando. Contaminação. Os testes, o HTP lá, o pauzinho, é contaminado. Como assim contaminado? Porque é contaminado, o psicólogo vê que quem fez aqueles testes não foi você. Aquelas respostas que tá dando, você foi orientada pra dar, não é a resposta autêntica sua. Isso é o que mais reprova. Chegou alguém lá que não é você. Todo robotizado. Desenhos perfeitos, tudo robotizado, tudo bonitinho, e não é você. Tudo que você desenha lá, tudo que você responde, tudo que você faz lá, tem um significado. Você tem que provar que você tem aquele perfil na entrevista. Aí o camarada dá um monte de dica. Tem um vídeo da pessoa aí, que tem no YouTube aí, com centenas de visualizações, como você tem que se compor na entrevista. Se você levantar a mão assim, assim, significa isso, você não pode fazer isso. Você tem que falar que dormiu, no mínimo, oito horas. Então você tirou essas teorias, cara? Então você tirou isso da sua cabeça? Eu desenvolvo o perfil com os meus alunos aqui, por conhecimento prático, teórico e de campo. Porque trabalhei lá, sei o que eu tô falando, é a minha formação. Agora, gente, a pessoa tira teorias, ela lê, o cara lê, uma pochila aqui, rolou nos grupos do WhatsApp, chamada Os Segredos do Psicotécnico. Aí ele lê aquilo, memoriza aquilo, o cara tem o dom da oratória, começa a fazer vídeo e começa a cobrar 9 mil das pessoas. É o mundo que a gente vive. É o mundo das pessoas que se enganam pelo dom da oratória. Gente, toma cuidado com quem vocês vão assinar o contrato. Os vídeos que você vê hoje, o nosso maior problema não é informação. Informação tem arrodo. O YouTube aqui é um exemplo disso. O problema que você tem que ter é qualidade da informação. Com quem você tá procurando informação pra passar no exemplo psicológico. Aqui no Passa Bem Concurso no Presencial, eu distribuo um limite de 150 alunos por edital. Mais que isso, eu fecho as matrículas e não consigo atender mais. Por quê? Perde qualidade. A minha maior propaganda aqui é aprovação. Eu duvido que no curso desse cara que tem um canal no YouTube, que vocês sabem do que eu tô falando já, da Polícia Central aqui de São Paulo, eu duvido que no curso dele tem alguém, aluno meu, que reprovou no exemplo psicológico e tá lá fazendo com ele. Duvido. Agora, dele comigo aqui é o que eu mais tenho. E o que mais dá trabalho pra mim hoje é desintoxicação, é fazer esse camarada esquecer, o aluno, esquecer tudo que esse camarada falou pra ele. Porque ele foi um motivo de reprovação pro aluno. Então, gente, toma cuidado. Pelo amor de Deus. Onde vocês estão procurando informação? Não tem como fazer orientação pro exame psicológico online. É mentira. Quem faz isso com você tá te enganando. Tô bem claro aqui, não tem medo de ninguém. É verdade. Não tem como fazer orientação pro exame psicológico online. Eu poderia fazer isso, porque eu ia ganhar muito dinheiro. Tá certo? Muito dinheiro. Porque eu ganho rifando. Tem um canal aqui no YouTube que tem bastante inscritos. Então, se eu tenho lá 100 alunos online, se passou 20, 30, 40 alunos, eu ganhei rifando. Porque o cara já ia passar mesmo. Com a minha orientação, não. Mas não é um trabalho de qualidade e desenvolvimento humano. A minha porcentagem é alta aqui no presencial, porque eu trabalho um a um. E meus alunos sabem o que eu tô falando aqui. Tá certo? Então, toma cuidado aonde você procura informação. Toma cuidado com quem você vai assinar o contrato. porque, às vezes, essa pessoa que você tá assinando o contrato, ele é a que vai te reprovar. Com um monte de dica furada. Tá certo? Então, antes de tudo, pra encerrar aqui com vocês, eu queria só dizer que, gente, o mundo é livre. O cara faz o que quiser. Orienta o que ele quiser. Tá certo? Agora, você se propôs a seguir um cego, o cara tá te levando pro abismo. É porque a burrissa é sua. O cara que é ligeiro. Você que é burro, que não pesquisou aonde você tá fazendo, com quem você tá procurando informação. Foi por impulso, que, inclusive, é o item que mais reprova lá na Polícia Militar. Impulsividade. Assinou por impulso lá. Viu um vídeo lindo da pessoa e assina por impulsividade um contrato de 9 mil. Ah, me ajuda aí. Então, no mínimo, você tem que pesquisar o know-how. Quem é esse cara? De onde ele tá tirando essas teses? Dessa teoria dele? O que ele tá falando? De onde? Qual é o embasamento que ele tem? Isso? Axiologia. Quem acha, não sabe. Quem acha, não sabe. O cara não tem informação na área, nunca trabalhou no setor de seleção, nunca foi polícia. ele leu o Segredos do Psicotécnico. Que é a apostila que eu... A primeira coisa que eu faço nas aulas dos meus alunos aqui no presencial é eu pergunto para os alunos quem tem essa apostila no WhatsApp? Apaga! Porque essa apostila é um motivo de reprovação. E o cara começa a dar um monte de dica furada. De onde ele tirou isso? Então, gente, aqui, no Passa Bem Concurso, nós desenvolvemos seres humanos. Por isso que eles passam. Lá, eles robotizam seres humanos. Por isso que eles reprovam. Então, eu tenho que fazer um trabalho aqui de desintoxicação. Caio, mas você não tem o Esquadrão PM que é um curso online? Não! O Esquadrão PM nosso aqui, para o Exame Psicológico, eu deixo isso bem claro em todas as minhas aulas. Inclusive, nas aulas introdutoras do Esquadrão PM. Ali não é um curso para o Psicológico. Ali é um curso de reflexão. E eu mesmo falo, você quer se desenvolver de fato para o Exame Psicológico na Polícia Militar? Você tem que vir no presencial, que tem qualidade. Fora isso, não tem como. É individual. E os meus alunos no presencial sabem o trabalho que dá para desenvolver. Agora, você quer conhecer um curso realmente para o Exame Psicológico que tem qualidade? Pergunte para os alunos, não é para mim. É óbvio que eu vou falar bem do curso. Pergunte para os meus alunos. E não é só para os aprovados, não. Minha aprovação é alta. Mas pergunte para os meus alunos reprovados. Aí você vai saber que eu passo bem com o curso. E eu bato na mesa e garanto a qualidade do meu curso tanto nos aprovados quanto nos reprovados. E eles sabem como é a qualidade do nosso curso. Ainda que a nossa aprovação seja altíssima. E é o curso que mais aprova o Exame Psicológico da Polícia Militar aqui em São Paulo. É o nosso. Porque nós não robotizamos ninguém. Nós desenvolvemos perfis humanos aqui. Está certo? Duvido. O cara falar que aprova 90%, 95%, ele pode falar o que ele quiser. Agora, eu estou disposto a fazer um podcast onde quiser e o cara pegar lá a lista de matrículas de matrículas dele e eu pegar a minha e mostrar aqui. Esses aqui são meus alunos. Acha no diário oficial aí. Duvido que algum curso para o Exame Psicológico da Polícia Militar de São Paulo aprova mais que o meu. Eu duvido. Duvido. Está certo? Então, assim, porque aqui dá um trabalho é desenvolvimento humano. Não é robotização, não. Está bom? Então, assim, tome cuidado porque o cara tem centenas seguidores no YouTube. Quantidade não é qualidade. Tome cuidado porque isso é o que mais está reprovando. E esse cara que tem esse canal grande no YouTube é o que mais... Ele é um dos maiores culpados hoje de reprovação no Exame Psicológico da Polícia Militar aqui de São Paulo. Está bom? É isso que eu queria falar para vocês. Um beijo no coração até o próximo vídeo.